O que é o Existencialismo? Depois nós vamos nos recriando dia a dia. E isso é uma coisa muito interessante quando Ele diz isso para nós, porque eu acredito que este momento é o momento de vocês agora se recriarem a dois. A pessoa, ela primeiro existe e depois ela se realiza, se define por meio das suas ações e agora vocês vão se realizar por aquilo que vocês vão fazer enquanto casal. Enquanto todos, não mais um. A pessoa, ela se realiza. A pessoa, ela se realiza. A pessoa, ela se realiza. A pessoa, ela se realiza.